Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo e eu sou aluno tutor de tecnologia Google for Education. Eu participei da primeira turma de alunos tutores no Brasil, foi há mais ou menos dois anos atrás. E por que eu ainda continuo falando sobre tecnologias do Google na educação? Por dois motivos principais. Em primeiro lugar, foi porque trabalhar com essas ferramentas me trouxe várias oportunidades de trabalho e de projetos. Segundo, porque trabalhar com tecnologias na educação é uma oportunidade ímpar de realmente transformar o mundo através da educação. Mas antes de falar sobre tecnologias na educação, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Tecnologia nada mais é que o uso científico e estudado de materiais e métodos que visam resolver algum problema ou trazer mais eficiência. Vamos fazer a seguinte analogia. Lá na época do início da Idade Média, século V, o mundo infelizmente era voltado para a guerra. As coisas resolviam na batalha. Naquela época, algum ser inventou o machado. O machado era a tecnologia da época. O machado trazia a maior eficiência no combate. Hoje, em 2019, se nós formos olhar para o século V e imaginar um exército ir para um campo de batalha sem o machado, a gente quase dá risada, porque o outro vai ter muito mais vantagem. Então imagina nós, daqui a 10 anos, olhando para 2019, pensando nossa, o pessoal estudava sem o uso de tecnologias na educação. Então a gente precisa se atentar a isso, precisa tornar a educação mais significativa, trazendo tecnologia para aumentar o nível de compartilhamento, de interação, economizar o tempo do professor ensalhado e do aluno também, e trazer mais eficiência para o processo de aprendizado. E o aluno tem um papel fundamental nisso, porque de nada adianta o professor ter disponibilidade, ter tecnologia e disseminar isso para os alunos, se nós, alunos, não comprarmos a ideia, não dermos os feedbacks necessários e não se engajarmos nessa causa. E falando sobre tecnologia e sobre ferramentas, o Google tem diversos aplicativos que ajudam a tornar o ambiente de aprendizado cada vez mais eficiente. Um deles é o Google Sala de Aula, também conhecido como Google Classroom. O Google Sala de Aula nada mais é que um aplicativo que simula uma sala de aula virtual. Nele, alunos e professores conseguem interagir de uma forma muito melhor. Então assim, melhora o compartilhamento, melhora a eficiência, melhora o feedback, porque a gente consegue vincular todo o processo de aprendizado nessa ferramenta. O professor consegue publicar avisos, publicar tarefas, publicar materiais. Isso tudo vai sendo enviado para os alunos. Os alunos podem programar para receber notificação desses avisos e materiais. Isso fica salvo na agenda dos alunos. Então assim, esquece de perder a data do trabalho, a data de entrega de algum artigo que você tem que fazer. É muito melhor, o processo fica muito bacana. Sem contar que o aplicativo pode auxiliar o professor em trabalhar com metodologias ativas. Por exemplo, sala de aula invertida. Na verdade, o professor consegue colocar o material todo na ferramenta. Os alunos trabalham por ali, comentam, mandam suas postagens, respondem às tarefas. E aí quando se encontram na aula presencial, fica o momento apenas para discussão, para reflexão, para discutir aquele aprendizado que foi obtido através dos outros dias. Se você é aluno e está com alguma dificuldade para acessar esse aplicativo, eu vou dar um passo a passo rápido de como fazê-lo. Bom, então o primeiro passo, quando você abrir uma aba do Google Chrome, é conferir se você está logado na sua conta institucional. Se não tiver, faça o login. Aí você pode colocar seu usuário e senha. Depois que você fizer o login, você tem a opção de procurar aqui em 19 quadradinhos todos os aplicativos do Google. Se você tiver uma conta vinculada ao Google for Education, ele já vai lhe sugerir os aplicativos mais relevantes do Google for Education. Por exemplo, o Google Saúde de Aula. Eu vou procurar aqui por classroom.google.com. Também é uma maneira de acessar. Aqui no site do classroom, você vai ter a possibilidade de criar ou participar de uma turma. Se você estiver em uma conta de aluno, vai ter a opção apenas de participar. Para participar de uma turma, você tem que saber o código da turma que o professor pode compartilhar com você. Nesse caso, nesse teste, o professor fez um convite por e-mail. Então, eu vou lá no meu Gmail e eu vou acessar lá pelo e-mail. Aqui na caixa de entrada do aluno Goku, está o e-mail que o Leonardo convidou para participar da sala de aula. E eu como aluno, então, vou participar. E pronto, eu já estou participando da sala de aula do Google Saúde de Aula. O nome da turma é Turma Test Update. O aplicativo é basicamente dividido em três abas. Mural, Atividade e Pessoas. Na aba mural, ficam as interações que ocorreram na turma. É como se fosse um feed de notícias, uma timeline do que está acontecendo. A primeira postagem é do professor. Teve um aluno que respondeu aqui, obrigado, professor. E essa interação aqui é muito importante, porque ela melhora a comunicação, trabalho em equipe, que são habilidades bem exigidas no mercado de trabalho. E aqui ocorreram outras novas postagens. O professor Leonardo publicou um novo material, Saiba Como Criar Projetos. E aqui vão sendo listados todas as publicações da turma. Você como aluno também pode compartilhar algo, compartilhar um tópico, alguma coisa interessante. Tenha vontade para isso. O legal é que aqui ele também já coloca um atalho para as próximas tarefas. Ele está me dizendo que na sexta-feira, até às 23h59, eu tenho que responder. Qual é a melhor, aí depois a gente visualiza isso aqui. Mas antes, vamos passar para a próxima aba, aba Atividades. Na aba Atividades, o professor vai colocar todos os materiais relevantes para essa disciplina. Ele pode separar por tópicos. Aqui, por exemplo, está separado por material de apoio e por atividades. Mas pode ser, sei lá, grau A, grau B, recuperação, enfim, vários tópicos aqui. E todos os materiais relevantes para a construção daquela disciplina. O aluno também tem um atalho para ver os seus trabalhos que foram entregues, para ver a sua agenda. Também tem um link para a pasta da turma no Google Drive. Nesse exemplo, o professor colocou um material de apoio que saiba como criar projetos. Eu vou clicar aqui, eu tenho um documento relacionado, que é um documento do Google. Tem um comentário da turma aqui, que algum aluno comentou. E nós temos uma atividade, uma pergunta para ser respondida. Qual a melhor metodologia para gerenciar um projeto? Aí você tem algumas opções. Você entrega. E agora que você já respondeu, você consegue vir aqui e ver seus trabalhos. E ele vai dizer quais os trabalhos que foram atribuídos, quais que foram devolvidos com nota, ou seja, quais que o professor já corrigiu e quais que ainda estão pendentes. Voltando aqui à página inicial da turma, também tem a aba Pessoas. Aqui você pode ter acesso aos professores cadastrados, pode ser mais de um também, e aos colegas de turma. Nesse caso, tem um colega chamado Aluno Teste. Vai lá para a aba de mural. Você percebe que como eu já fiz aquela tarefa, que tinha prazo até sexta-feira, eu não tenho mais tarefa essa semana. Então, eu estou em dia com as atividades. Olha que fantástico, a gente consegue ter o controle do que está acontecendo. E além disso, você como aluno, também consegue publicar no mural. Colocar arquivos do seu computador, colocar arquivos do Drive, compartilhar vídeos e até hiperlinks de algum site que você ache relevante publicar para a sua turma. Pode ser usado como uma grande comunidade, essa aba aqui, de troca de conhecimento mesmo. Olhem que bacana, eu fiz um teste e eu fiz o acesso como professor e coloquei uma tarefa. A tarefa tem o prazo de até segunda-feira, aqui nas atividades. E é uma pergunta, qual sua cor favorita? O prazo até dia 18, às 23h59. Eu posso acessar aqui o Google Agenda e eu posso adicionar essa agenda da turma à minha agenda pessoal. Então, vocês viram que já apareceu aqui que eu tinha uma tarefa para sexta-feira, aquela pergunta, e para o dia 18 tem outra pergunta. E aqui tem o link de atalho para a sala de aula. Já estou na sala de aula e vou responder a pergunta. Pronto, eu entreguei a atividade. Estou em dia. Lembrando que esse saldo de aula, ele também está disponível para smartphone. Pode baixar que você vai ter o acesso completo, muito parecido com o que estamos vendo aqui na web. E quando você for sair, não esqueça de fazer o log-off da sua conta. Não deixar a sua conta logada nos computadores das faculdades. Então é isso. Eu espero que você tenha se interessado um pouquinho mais em saber como usar a tecnologia do Google na educação para ser também um agente de transformação. Também espero que você tenha se interessado um pouco em saber mais sobre o que é o aluno-dutor de tecnologia Google for Education. Não esqueça, o aluno-dutor transforma a educação. Tchau, tchau.